Alô, perto de som. Como é que é? Ah, essa aí? Alô, perto de som. E aí, depois vamos cantar uma música ou não? Vamos nós. O que a gente vai cantar aí, pessoal da... Nossa página não chegou ninguém ainda, mas... Daqui a pouco tiver alguém aí. Vamos tocar as melhores músicas do passado. O que a gente pode recordar aí? Esperar pra ver chegar alguém aí. Ah, já tem uma ali. Vamos ver só o que a gente vai fazer. Prende bala, prende bala. Vamo... Araqueza. Vamo lá. Ficciar e segurar aqui a gente vai mais aí. Fazer então aqui um... Cobertor, vamo ver como ele vai ficar. Segundo os dois, só no canal aqui. Vamo ver se o pessoal do aeroporto vai entrar aí, né? Ah, quem batiu, quem escrutiu na época... Não vai esquecer, né? Como é que você foi embora? Tem que dizer pelo menos adeus. E não... Não vai esquecer. Tem que dizer, né? Tem que ir pra ver, né? Não se lembrar de ver, né? E tem que ir pra ver... É... Tchau, tchau.